A ação criminosa investigada pelo furto de perfumes caros é alvo da operação da Polícia Civil. Os suspeitos teriam aprontado no interior do estado, mas seriam moradores da região metropolitana aqui de Curitiba. Deixa eu ver o pessoal. Ah, cheirosos não, são fedidos, olha aí. Equipes da Polícia Civil nas ruas da capital em Curitiba. Quatro pessoas são alvos da operação. Segundo a polícia, uma organização criminosa especializada nos crimes de furto e roubo. Um desses crimes ocorreu no dia 22 de agosto deste ano em Maringá. A câmera de monitoramento desta loja, de uma grande marca varejista de moda, registrou a ação criminosa. O homem e a mulher se passam por um casal, fingem estar olhando os produtos como se fossem clientes. Enquanto isso, os comparsas, também um casal, distraem a funcionária. E na oportunidade certa, o casal entra em ação. A mulher enche a bolsa com perfumes e, em seguida, os dois saem da loja normalmente. 25 mil reais em perfumes de marcas foram levados. De acordo com a polícia, o grupo agiu da mesma maneira em outras lojas, em diversas cidades diferentes do estado. E foi através destas imagens que a polícia conseguiu identificar os suspeitos. A polícia pediu o confronto lá pelo Instituto de Identificação com suspeitos que nós tínhamos aí, referente a veículos usados e tudo. E conseguimos, então, laudo positivo de que uma mulher e dois homens já foram identificados, né? E a terceira vara criminal expediu, então, o mandado de prisão preventiva, né? Ao todo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nas casas dos suspeitos. Como nenhum suspeito foi localizado, as investigações vão continuar. De acordo com a polícia, três deles já tiveram a identidade revelada. Agora, falta a quarta integrante, uma mulher que ainda não foi identificada. Você viu só? 25 mil reais. 25 mil reais de perfume. Vai ser cheiroso assim pra lá. Aliás, já já vocês vão estar na cadeia e vocês vão ver o que é cheiro ruim. Aí vocês vão ver que a coisa não é legal, não. Beijo!